E olha, a pandemia não isenta o consumidor de pagar as contas em dia, senão o nome fica sujo, viu? Mas diante da crise, a Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu os cortes do fornecimento de energia para aqueles que não conseguirem pagar a conta de luz por 90 dias. Despesas que não param e receita que foi reduzida a praticamente zero. Essa é a realidade para o Roosevelt, que é dono de um pesqueiro e de uma chácara de lazer. A água e luz são essenciais para a manutenção dos tanques onde estão os peixes. E há ainda o trabalho de jardinagem e limpeza do espaço. A despesa continua a mesma. Todo dia é aquela rotina que eu tenho, então não para. Mesmo com a medida provisória do governo federal de suspender os cortes de energia elétrica para quem não conseguir pagar a conta em dia, o empresário diz que vai honrar com todos os compromissos, sem atraso. Vou procurar estar pagando elas todo mês, igual sempre foi feito, porque se deixar desse mês para o outro, vai acumular, vai acabar virando uma bola de neve e depois eu acredito que ficará difícil para resolver isso daí. Não ter o fornecimento de energia interrompido num período difícil como esse é vantagem para todo mundo que corre o risco de não conseguir arcar com as contas. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica após a medida provisória do governo federal. Além da suspensão nos cortes, a MP especifica também a isenção do pagamento da conta no período de 1º de abril até 30 de junho para os consumidores cadastrados no programa Tarifa Social ou que tenham gasto mensal inferior ou igual a 220 kWh. A MP vale somente para o consumo de energia elétrica e, segundo a concessionária que presta o serviço no Oeste Paulista, as demais contas ficam com isenção proporcional ao que foi consumido de fato. Por exemplo, se o consumidor gastou R$ 100 de luz, o que ele vai ter que pagar com a MP são cerca de R$ 39 de tributos da União, Estado e Municípios. Para esse advogado, auxiliar famílias carentes que estão no programa Tarifa Social demonstra a atitude correta do governo. Mas os demais consumidores, que mesmo não tendo cortes, caso deixem de pagar a conta, devem tomar cuidado para não acumular prejuízos. O corte está suspenso, mas nada impede que a concessionária de energia proceda qualquer outro motivo para forçar esse pagamento. Por exemplo, o protesto ou até mesmo a negativação do consumidor inadimplente. À medida em que o tempo for passando, outras contas, não só de luz, podem se acumular caso haja uma desorganização do que é preciso quitar. E, nesse caso, a complicação depois dos três meses pode ser bem pior. O corte está suspenso, mas no futuro essa proibição pode ser cancelada e os cortes poderão acontecer sempre mediante prévia intimação, prévia informação ao consumidor. Qualquer corte de serviço essencial, o consumidor deve ser previamente informado. E a gente também, além das concessionárias fazerem essa notificação, enfim, informar os consumidores, a gente também aproveita aqui a imprensa justamente para te deixar por dentro de tudo. Combinado?